E aí seus atos, beleza? E hoje vai... Vai, vai, vai! Foda-foda! De novo! 1, 2, Vai, chá, vai, chá! Vai! Eu vou entrar pra participar melhor desse vídeo, mas é o seguinte... Vem cá, né? Olha o que eu comprei aqui pra casa! Os moleque tão lá brincando, tá ligado? E eu vou participar também, mano, dessa brincadeira! Só que olha... Eu comprei isso! Mano, isso aqui nada mais é, nada menos é do que... Uma convulsão de fake! Uma convulsão... Convulsão de mentira! Gente, não se brinca com isso, tá ligado? Confusão, confusão... Convulsão... É um bagulho sério! Só que com meus amigos, como a gente tá brincando e tudo mais... Eu já tô um pouquinho machucado do meu joelho... E eu vou falar pros meus amigos que eu tô passando mal... Eu acabei de almoçar aqui, velho... E a gente já tá brincando... Que geralmente as mães falam, né? Isso! Não, já não almoça e vai... O que eu vou fazer? Ó... Nossa, gostoso? Uhum! Não dá nem vontade! Eu vou a gente aqui, deixa eu te dar uma boca... É, esconde aí, esconde aí que eles tão brincando lá... Vou brincar! Peraí que eu comi tudo! É gostoso esse, né? Eu vou brincar! E eu vou começar a passar mal! Eu não quero falar que eu tô com convulsão, tá ligado? Eu vou deixar isso aí sem entender! Vai espumar minha boca, vai como se eu tivesse passando muito mal... Se afogando! Vai sair espuma da boca, você viu? Sério? É uma coisa de... Não, não é igual chanchili, né? Chanchili! Ó... Eu sei uma outra brincadeira com esse negócio aí, Léo! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Credo! Ó, sacozinha aí! Não, não! Não, não, não! Na cara! Eu vou tipo fazer isso! Eu sei uma outra brincadeira com esse negócio aí! O quê? Fazer um bolo! Eu tô limpo! Pô, tem que esconder essa garrafa aí, senão o povo vai... O quê? Tem que esconder a garrafa! Tá bonito? Rapaziada, só explicar na cara! Cê tá com coisa na cara ainda! Eu só quero! Eu só quero fazer isso aqui! Nos olhos esquerdo, burro! Caramba, aonde? Saiu, agora saiu! Tô limpo! Uhum! Tem que explicar pra vocês o que eu vou fazer, tá ligado? Sem mais enrolação! Vou colocar isso aqui na boca! Vou começar a brincar! E na hora que eu ver que eu vou passar mal... Eu vou... Vou trolar os monex, tá ligado? Vem comigo! Eu tenho que esconder essa lata aí, Léo! Aqui, meu! Ó, tá! Joga ali, Léo! Joga ali, Léo! Joga ali, Léo! Eu vou entrar aí! Eu vou entrar aí! Eu vou entrar aí! Não, eu vou entrar aqui, Léo! Eu vou entrar aqui, Léo! Valeu! 1 a 0! Uhul! Uhul! Nossa, gelada esse fusão! Tô quieto aqui, ó! Tô quieto aqui! Pega o Vitão! Vai, meu bacanatão! Vem! 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 Vai, tá gelado esse diabo! Vem! 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 Tira o 4k! Uou! Vai, cadê? Vem! Vai, 3 contra 3! Vai, vai, vai! Valeu! Aê! Boa! 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 Quero te plantas! Deixa eu lá pegar, deixa eu lá pegar! Pega lá! Boa! Boa! Vai! Tchau! É da sua! Nossa! Tchau! No, vai! Ei! Trezecode! Dentro do meu saco, tem de dar três! Temos muita diferença! Vamos! Reste... Você vai 100 mil! Tem corte! Oi! Boa! Nossa, tá frio, né? Quanto que tá o jogo já? 3 a 2 3 a 4 3 torta 1, 2 1, 2 Ué Caralho Não, não, vou passar mal Peraí, vou lá pegar a bola Peraí, vou lá pegar a bola Peraí, vou pegar a bola aqui, Léo IA HUUU Vou jogar pra vocês de volta Peraí Caramba, ô, seu joelho É Não, não Vai logo, mano, desconfie Baixa Baixa Joga aqui dentro Vai, vai, Léo Bora, bora Lilo, Lilo Lilo, Lilo Ai, que gelo Volta o nosso Volta o nosso, vai Ou, você tá bem? Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ô, Léo O que tá acontecendo, Léo? Ai, que longe, mole Ah, Leo do céu! Tirei! 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 Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda! Puta merda, viado! Não, não, não! Vira de lado! Vira de lado! Vira de lado! Era vice! Aqui, vocês daqui! Seu bando de vagabundo! Viado, todo mundo começou a me levantar assim, mano! Viado, o Bruno, o Bomberman te levantou só assim! É, mesmo! Parecia que você tava ressurgindo! Vai matar o gordinho! Vai matar o gordinho! Nossa, ele assustei de verdade, mano! Jura! Eu nunca vi ninguém fazer isso, mano! Ó, quem que salvou aí que o barro de olho fechei? O bagulho foi louco! Misericórdia! Mano, o bagulho foi doidado! Você tá rindo aqui da sua mão! Começou a flutuar! Mano, é leão, Bruno! É leão! Você segurou um panetone inteiro na mão! Caraca! Que nojo! Vai, vai! Meu Deus! Mano, olha lá! Não foi assim! Não foi assim! Eu acabei as pernas, mano! Não foi o problema de olho inteiro! Ô, leão, como que tá a diabetes? Tá bem! Mano, foi legal, não foi? Esse vídeo deu a diabetes! Mas não deu isso! Mas não deu isso! Não, eu tô de boa! Vou ter água na câmera aqui! Tá, vou tentar tomar uma banha! Tô tudo cheio de doce agora! Tô também! Tô tudo cheio de doce? Porque é doce! Mas tem uma coisa que passou! Uau! Nossa câmera tá pura água! Ai! Água comentei agora! Eu também, mano! Tá muito frio, velho! Eu tava brincando já faz tempo e você me dá uma dessa! Obrigado! Não! Não! Chega! Chega! Ah, não consigo subir! Ai, meu Julio! Vem, Bruno! Levanta ele, Bruno! Bruno! Ué! Por que? Agora tá mordinho, pô! Olha! Por que cê tá mordinho? Fala aí! Nada, merda! Que foi engraçado! Fala aí, merda! Do jeito que eu vi a cena, tá ligado? O Bruno! Mano, ele te levantou! Antes ele ficou assim dobrado e ele te segurou! Olha! Parecia Jesus! Tá perigoso, mano! É, mano! Tá liso aí! Lava a mão aí, ó! Cê tá chica muito! Vai! Fica comendo chanxili! Pô, você tá passando mal de verdade? Tô, beado! É porque entrou muito na hora que os moleque não levantou! Eu fui fazer assim pra ficar bonito! Não! Entrou água no nariz junto com chanxili, beado! Nossa! Acabei! Oxi! Eu juro! Que novo! Vai vomitar aí, ô, porcão! Nossa, tem até água na lente! Aí! Pera aí, mano! Toma água mesmo! Vai passar mal depois do vídeo? Eu tô quase, mano! Ô, na moral! Foi muito engraçado, velho! Eu não sei! Ah, entragou tudo! Entragou tudo de seu chapéu! Entragou tudo de seu chapéu! Desgramado que me salvou! É, o Felipinho ficou valorado, hein! Ô, Felipinho! Acabei de ver a take, mano! Eu assisti de verdade, mano! Ô, editor! Coloca de novo o replay, mano! Quando os moleque me salva, velho! Porque eu acabei de ver e eu quero que vocês deixem também! E o time escorregando, mano! E o time conseguiu olhar você pra cima! Mano, vem aí! Tira! Tira! Ajuda! A cabeça! Puta merda, viado! Puta merda, viado! Puta merda, viado! Ai! Mano, eu parei a cama e depois vi de novo, mano! Mano, na hora que levantou eu, tipo, tirou eu da água, tá ligado? Veio todo mundo aqui e tudo mais! Tá engraçado! Muito engraçado, velho! Na hora que eu comecei a rir, eu comecei a cuspir! O quê? Engraçado! Sabe a hora que ele começou a cuspir? Hein, Leozinho? A hora que você começou a cuspir, me bateu, tipo, um alívio! E ao mesmo tempo, uma raiva, velho! Tanto a gente ter ficado preocupado, mano! Mano, foi certinho, velho! Na moral, eu acabei de almoçar, tipo, nós tava brincando! E eu comecei a chantilly, mas nunca ninguém na história do YouTube fez isso, mano! Nunca, 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 nunca! Você acha, né? Você acha, né? O que você acha, né? Como a gente vê aí, você não sabe? Eu acabei de ver no YouTube, ninguém fez! Eu tive essa ideia pegando pão com mortadela hoje! Em inglês, em inglês! Você pesquisou já em inglês? Não, eu não pesquisei em inglês! Mas eu tava comendo pão com mortadela hoje de manhã e eu vi aquele negócio de geladeira, eu falei... Se você precisar entender, tem que pesquisar assim... É chantilly, idiote, piscina! Idiote é o seu! Ô, vale, eu tenho ajudado! Dizem que eu não passei na piscina! Mano, olha... Não, na moral, vê que eu não passei mal mesmo! Ai, que nojo! Ai, quem tem nojo aí, desculpa! Mano, foi bem aqui o local do crime! Ai, que nojo! Saguinha branca! Mano, os moleques tudo vazou! Desanimou a cara! Feito todo mundo assim, ó! Vaporou! Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui! Espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe muito seu like! Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou! Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!